Olá, boa noite. A minha entrevistada desta noite é uma jovem blogueira linda de apenas 17 anos. Uma grande modelo. Ela está modelando muito por aí. Eu costumo dizer que ela é uma it girl. Ela é a filha do André Peroni e da Andrea Rezende. A irmã da Isabela e da Beatriz. Da Bia e da Bela. Estou falando de Mori Ângelo. A menina que está fazendo o maior sucesso em São Paulo e aqui na região. Então, não preciso nem dizer para vocês. Então, você não saia daí que já já estou de volta com Mori Ângelo. A menina que está fazendo o maior sucesso em São Paulo e aqui na região. O que você prefere? Uma costelinha de porco com purê de batata doce, com wasabi, rúcula e farofa de banana? Ou um filé chicão alto grelhado com batata sutea, arroz ao molho de mostarda, molho inglês e um toque de noz moscada? Ou ainda um super rodízio, nas quartas, quintas, sextas e domingos, o mais completo da região, com todos os itens à vontade. Inclusive o sashimi, que inclui ainda delícias como croquete de costelinha, croquete de salmão e rolinho de queijo. Ou ainda o hambúrguer premium, um super sucesso. E você só encontra no Dondon, que tem muito mais que comida japonesa. Todos os gostos, todos os sabores. Dondon, na catulose entre 35 e 37. Faça o seu pedido pelo fone 33251200. Parque do Peão. Palco da maior festa da América Latina. Vai ser a sede do primeiro encontro de Muladeiros de Barretos. Leilão, queima do alho, desfile típico, provas de marcha ranqueada e aberta, timpenning e três tambores. Barretos Moar do Sertão, de 9 a 12 de outubro. Apoio ABC Jumento Pega e revistas Horse e Muladeiros. E agora estou aqui de volta com ela, com a minha It Girl, que na verdade, a Mori, ela é assim, ela lança o que ela usa, a meninada toda, que é Mori, boa noite. Seja bem-vinda ao Momento com Pathy Murta. Cada dia é mais linda. Eu que agradeço pelo convite, Pathy. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, ela é absurdamente linda ao vivo, vocês não têm noção. Mori, eu já vou começar assim. Se você ganhasse um prêmio para assistir um espetáculo, com tudo incluso, ingresso, transporte aéreo, estadia, eu vou te dar três opções de eventos. Um deles seria o Balé Bolshoi, na Rússia. O segundo, Timorland, na Bélgica. Ou o Rock in Rio, em Las Vegas. Para qual dos três você iria? Ah, eu acho que eu iria para o Balé da Bolshoi, na Rússia. Ah, ela é realmente diferente. Você já fez balé? Já, eu fiz balé desde pequena. Eu parei, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Mas eu sempre gostei de fazer e tal. E eu tenho muita vontade de conhecer a Rússia também. Diz que é lindíssima. É, eu vejo várias fotos. Quem foi para lá foi a Lúcia Junqueira. E ela, assim, voltou apaixonada pela flor. É, disse que é muito, muito bonito. O que é mais importante para você? Compartilhar, perdoar ou amar? Eu acho que amar. Porque quando você ama, naturalmente você faz os dois. Você compartilha e você perdoa. É verdade. Eu acho que o mais importante é amar. Mori, tem algum livro que você tenha lido e que tenha te marcado? E eu quero saber o porquê. Esse livro, normalmente tem um livro que vira o nosso livro de cabeceira, né? O último livro que eu li foi da Michelle Provence, que ela veio aqui em Barretos, no desfile do André Pereira. E a história da carreira de modelo dela. Então eu me identifiquei bastante, porque dá para ver que não é só coisa boa. Não é só o que todos dizem, né? Tem os bastidores, que também é difícil. E eu gostei bastante. É verdade, eu a conheci. Aliás, ela é lindíssima e super querida, né? Ela é. E tem uma história muito bacana, assim, do começo, de como foi tudo. É, o livro chama Preciso Rodar o Mundo. Ah, eu vou ler. Eu não li ainda, eu só a conheci. E assim, na verdade, nós ficamos conhecendo. Eu a conheci, porque ela foi almoçar lá no África. E ela estava falando do começo de carreira, como é difícil. Ela modelou junto com a Gisele, né? Foi, ela conheceu vários modelos famosos também, né? Que é a carreira dela. Vale a pena ler. Que bacana. E como é amor e na cozinha? Você gosta e sabe cozinhar? Cozinhar eu não cozinho, mas assim, eu não faço fome. Ai, que bom. Olha, já é um grande passo. É, eu consigo improvisar, se precisar, mas eu fiz intercâmbio, aí eu aprendi umas coisas, porque eu vi eles fazendo e tal, mas eu não chegava a cozinhar. Então tem que se virar, né? É, agora minha mãe tá começando a me botar na cozinha pra eu morar sozinha no que vem, aí tem que aprender. Você vai pra São Paulo? Vou. Ai, que delícia. Amor, você fez intercâmbio onde? Eu fiz, eu fui pra Londres. E ficou quanto tempo? Seis meses. É uma mega experiência de vida. Inesquecível. Você morou em escola? Você ficou na casa de família? É, mas eu ia pra escola, eu ficava o dia inteiro na escola. Gente, que bárbara. E veio alguém, porque normalmente, quando você vai pra lá, normalmente eles mandam alguém pra tua casa. Já veio alguém? Não, não, isso é pelo Rotary, mas eu não fui pelo Rotary. Ah, tá. Eu fui pelo STB. Entendi, entendi. E qual que é a tua comida preferida? O que que você mais gosta? Qual prato? Ah, eu gosto de comida japonesa. Acho que eu não troco. E se no mundo existisse somente três profissões, qual você escolheria? A medicina, ser professora ou diretora de cinema? Você viu o modelo aqui, né? É, não tem opção. Não, acho que eu escolheria a medicina. Eu acho muito legal. Por quê? Eu já pensei um pouco em fazer medicina, mas eu acho muito difícil. É, né? É. Tem que se dedicar, sim. É, mas eu acho muito linda a profissão de poder salvar a vida, sabe? Eu acho muito bonito. E você vai fazer faculdade, né? Vou. Eu quero fazer faculdade de moda. Óbvio. Tá tudo ali. Tá no sangue. E como foi que surgiu essa moda na tua vida? Porque linda você já nasceu desde bebezinha. A gente vê as suas fotos, acompanha. Você já é linda. Mas você cresceu. E eu sempre falei isso pra tua mãe, né? Eu sempre falei, Andréia, amor. E é top. Ela tem cara de top. De, sabe? De Marie Claire, de Ellie, enfim. E de repente, você entrou na agência do Andréia Pereira, né? E tá... Explodiu, assim. É. Desde pequena, eu... Entre minhas três irmãs, eu era a que mais gostava. De ir na loja, de desfilar pra loja, tudo. Eu ia na loja e ficava brincando de provar os manequins, colocar roupa nele, sabe? Desde pequena. Então, já tava um pouquinho de veia. Aí, acho que eu tinha 15 anos, eu fui... O Andréia me procurou pra entrar na agência. Só que aí, eu era muito nova, era muita pressão de tá sempre arrumada, tá sempre bonita. Eu falei assim, ah, não quero agora. Aí, a gente esperou um tempo, aí esse ano eu entrei pra agência e tô gostando. Bastante. E tá trabalhando muito, né? É, por enquanto eu tô fazendo mais na região trabalho, mais em Rio Preto. Mas você foi pra São Paulo também? É, agora eu fechei com uma agência em São Paulo. Aí... Agora eu tô indo. Eu fui uma vez pra lá fazer um desfile, mas assim, se eles me chamarem, eu vou. Você fez foi um desfile que aconteceu no JK. No JK. No JK, isso. Foi um desfile de... Eu fiz dois, na verdade. Foi o mesmo desfile, mas duas entradas. Foi uma de noiva e uma de joias. E assim, tem alguma coisa que já tenha acontecido nesse teu momento modelo que você tá vivendo que tenha te assustado? Não, por enquanto até não. Então, sempre minha mãe fica falando pra eu tomar cuidado com tudo e tal, mas por enquanto não. Do que eu li no livro da Michelle, tipo, não aconteceu nada perto do que acontecia com ela, sabe? Mas eu tenho que estar preparada, porque eu sei que esse meio é um pouco pesado, assim, tem que estar com as pessoas certas, né? Com certeza. E a tua mãe tá sempre ali, né? Sempre. Ela errou, né, Andréia? Eu tenho que cuidar mesmo, eu tenho que cuidar com a beleza dessa. Ela tá sempre. Se pudesse, ela ia em todos os trabalhos comigo. Ai, que fofa. A gente percebe mesmo que ela é super... Né? Vem aqui. Coruja. Coruja mesmo. Mori, eu vou te pedir um minutinho, nós vamos para um breve intervalo e já já eu tô de volta com essa lindeza. O que você prefere? Uma costelinha de porco com purê de batata doce, com wasabi, rúcula e farofa de banana? Ou um filé chicão, alto, grelhado, com batata sutê, arroz ao molho de mostarda, molho inglesa e um toque de noz moscada? Ou ainda, um super rodízio? Nas quartas, quintas, sextas e domingos, o mais completo da região, com todos os itens à vontade. Inclusive o sashimi, que inclui ainda delícias como o croquete de costelinha, croquete de salmão e rolinho de queijo. Ou ainda, o hambúrguer premium. Um super sucesso. E você só encontra no Dondon, que tem muito mais que comida japonesa. Todos os gostos, todos os sabores. Dondon, na catulhas entre 35 e 37. Faça o seu pedido pelo fone 3325-1200. Parque do Peão. Palco da maior festa da América Latina. Vai ser a sede do primeiro encontro de muladeiros de barretos. Leilão, queima do alho, desfile típico, provas de marcha ranqueada e aberta. Timpenning e três tambores. Barretos Moar do Sertão. De nove a doze de outubro. Apoio ABC Jumento Pega e revistas Horse e Muladeiros. Barretos Moar do Sertão. Barretos Moar do Sertão. Aqui, novamente, no Momento de Compatimurta, com Mori Ângelo. Mori, atualmente, como nós já conversamos no bloco anterior, você está se dedicando totalmente, quer dizer, totalmente não, porque você se dedica muito aos estudos também, né? Mas você está se dedicando muito à tua carreira de modelo, que foi, como nós já dissemos, desapontou agora, surgiu, e você está trabalhando muito. Em algum momento da tua vida, você já se sentiu incomodada com a tua beleza? Não, não, eu acho que não chega a um ponto a incomodar, sabe? Eu acho que não é nada, assim, que chega a incomodar. Ai, que bom que o espelho dela não mostra isso, gente. Ela seria insuportável. Não, não, é super tranquilo. Meu pai sempre fala que quando eu era pequena, aí alguém chegava, nossa, que linda, eu me escondia, sabe? E tem desde pequenininha, que já é a filha. Ele falava que eu nem gostava de ter o olho azul. Mori, tem algum modelo que você se inspira, que você fala, essa é minha ídola? Ah, eu acho que para todas as modelos, a maior inspiração é a Gisele, né? Não tem nem o que falar dela, acho que não tem nenhuma igual. Mas eu gosto de outras também, tipo, a Adriana Lima. Ai, acho linda. Ela é maravilhosa, né? E tem outra também, que eu acho que ela é uma das angels da Vitória. A Ambrósio. A Ambrósio, ela é linda. A Kent também é maravilhosa. Tem várias, né? É um universo cheio de gente bonita, né? É, é muita gente linda, com certeza. Você sabe que ontem eu estava até vendo, eu tive uma insônia básica, assim, e eu sigo a Vera Viel, que é a mulher do Rodrigo Faro. E eu conheci a Vera Viel, não é minha amiga, mas assim, conheci a... Porque ela é muito amiga da Andréia, né? A mulher do Luiz. E eu estava vendo o Instagram dela e ela estava lá, porque ela modelou também durante muitos anos. E aí ela tem foto dela com a Gisele Bich. A Gisele Bich é, assim, novinha de tudo, sabe? Desde sempre foi maravilhosa, né? Desde sempre, de rabinho, assim, mas com aquela cara linda, né? É uma beleza natural, né? Eu estava vendo umas entrevistas dela, tipo, ela na casa dela sem maquiagem nenhuma, já é maravilhosa. Ela já é, acordando, né? É assim como você, né? Você não pode falar nada. E tem algum evento de moda, desfile, que você já tenha assistido e que para você tenha sido inesquecível? Ah, eu sempre vejo na TV o desfile da Victoria's Secret. Eu acho maravilhoso, eu fico encantada. Todos são, né? Parece que supera. Um é mais bonito que o outro, né? Mas você fala ao vivo, assim? São Paulo Fashion Week, você nunca foi? Não, nunca foi. Mas um que foi inesquecível para mim, não que eu tenha assistido, foi o meu primeiro desfile, né? Que foi em São Paulo. Então foi inesquecível. Não tem como não ser, né? Com certeza. Que foi esse agora? Foi, no JK. Você foi de noiva, né? Estava linda. Minha mãe ficou babando. Imagina, não, né? Se você pudesse optar por ser garota propaganda de uma marca famosa, qual dessas você escolheria? Eu acho que eu já sei a resposta, mas tudo bem. A Victoria's Secret, Chanel ou Givenchy? Ah, a Victoria's Secret. Imagina aquelas asas. Já imaginou? É, porque a Victoria's Secret não é nem ser modelo, né? É ser o man, é o que elas falam. Exatamente. Você se torna, tipo, você desfila em todos os filhos. Então, né? Não, é que lá, eu acho, assim, uma das coisas mais lindas que eu acho na minha vida. Parece que elas são perfeitas, né? Eu também paro pra poder assistir. É. Mas elas são, né? E você tem cara de angel. Olha, André, já imaginou amor e com asas? Meu Deus do céu, acho que quem sai, quem sai do chão é a... É, mas só é a mãe. Que lugar você acha que seria o lugar dos sonhos pra fazer um ensaio fotográfico? Ah, eu acho que qualquer cidade, que eles falam de cidade da moda, né? Londres, Paris, Milão, acho que qualquer uma dessas eu estaria satisfeita. Só isso. Amor, você prefere passarela ou foto? Ah, é bem diferente. Foto eu tô mais acostumada, porque passarela eu só fiz um desfile, assim, profissional mesmo. Você já desfilou pra mim? Pro lounge? É, mas foi antes. Bem antes, eu acho que você tinha 15. Tinha 15 anos, é. Mas é bem diferente, eu gosto dos dois. Mas eu acho que foto eu tô mais acostumada, tô mais treinada, então eu levo mais de letra, assim. Qual que é a definição de moda pra você? Ah, eu acho que moda é ter seu próprio estilo, sabe? Não tem que ter uma regra a seguir. Porque dizem que, assim, que moda passa, mas o estilo fica, né? Porque depende da sua personalidade, da sua atitude, porque não adianta você usar o que todo mundo tá usando, ou o que tá usando em todas as revistas, que se não fica bem em você, não tem que usar, né? Eu acho que depende de você. Você que faz a sua moda. Com certeza. Olha isso, meninas. Não adianta ver na novela, você sabe que eu tenho um irmão que é cabeleireiro, né? Ele fala que é muito engraçado, porque, assim, quando lançou aquela, sabe a franja daquela menina aqui, ó? Bem curtinha. É. Chegava lá e falava, não, mas eu quero igualzinho. Tinha aquele biquinho que ficava assim. Falava, gente, Não tem como, né? Aquilo é TV, aquilo lá é assim. É figurino, né? Dez minutos, entendeu? Aquilo fica. Pro dia a dia não vai ficar igual, não adianta. Então as pessoas veem alguma coisa e acham que dá pra poder colocar no dia a dia. E na verdade não dá, né? É, sem falar que em novela elas estão sempre escovadas com maquiagem, né? No dia a dia, não é assim, né? Exatamente. Elas estão vivendo aquele momento. E, assim, o cabelo tem que ficar assim. Fez assim, já vem e para tudo. É. Entendeu? Exatamente. Igual foto, né? Tem que estar arrumando de 5 em 5 minutos. Não é? Teu maquiador, teu cabeleireiro, tá ali sempre em cima. Então, não tem jeito. É, verdade. Mori, normalmente, assim, você é uma menina linda e tem meninas que a gente vê que são lindas, mas que normalmente elas são chatas, são antipáticas. Você é linda, você é simpática, você é carismática. De onde vem tudo isso? Como que você consegue agregar? Em algum momento você já se sentiu assim, ah, eu sou a Mori e eu sou linda e eu sou a mina? Não, não, de jeito nenhum. Desde pequena, meus pais, meus avós sempre me ensinaram que tem que, acima de tudo, ser simples, né? Porque não adianta você ter toda a beleza do mundo, mas ser arrogante, metida. Muita gente que não me conhece acha que eu sou metida. E na verdade você é tímida. É, sou super tímida. Mas eu acho que não adianta, sabe? Ter beleza e desperdiçar desse jeito. Exatamente. A gente vê muito por aí. E assim, eu até tava... Eu falei, gente, hoje eu acho que eu vou descobrir um defeitinho, Camila. Que é linda, simpática, querida, carismática. Então nós vamos descobrir um defeito dela aqui ainda hoje, porque não é possível, viu? Agora vamos falar um pouquinho da política, do que tá acontecendo nesse país. Você no topo dos seus 17 aninhos, que na verdade você tá, né, surgindo pra vida agora. Você, o ano que vem que você vai morar fora. Como que você vê a cara do Brasil hoje? É, esse ano mesmo, essa eleição mesmo que eu comecei a mais enxergar direito, porque a outra eu era muito nova. Então, esse ano que eu tô por dentro, apesar de não votar ainda, eu tô por dentro. Mas eu acho que o Brasil tem muito o que crescer ainda. Comparando, tipo, com os países de fora, tem muito o que crescer com educação. Não com tudo, né? Educação, transporte público, saúde, tudo. Tudo. Não tem nada, né? Não tem nada. De ponto... É, de dar exemplo pros outros. Não, é assim, você sai, você volta a ser um choque cultural. Você fala, como assim? É verdade. E por que que lá fora funciona? Por que que eles gostam tanto, o brasileiro gosta tanto de copiar tudo, né? Por que que não copiam? É, o que eu sinto mais falta no meu intercâmbio é de eu poder andar na rua, tipo, tranquila. Sair sem tranquilidade, sem a preocupação de que alguém pode me roubar, alguma coisa assim. Mori, eu tava comentando isso, exatamente isso hoje com uma amiga, que assim, eu acho que eu abriria mão dessa coisa que a gente tem no Brasil, dessa alegria, desse... Do calor. Da pele, do calor humano, sabe? Pra poder morar fora daqui só em saber que os meus filhos vão poder sair pra rua e vão voltar tranquilamente, que eu vou poder trancar a porta da minha casa e que ninguém vai arrombar pra poder entrar. É, lá onde eu morava não tinha nem muro. No Brasil, uma casa sem muro não existe. É fora do comum, né? Não, não tem. Tem cerca elétrica, eu não vi uma cerca elétrica. Não tem, é. Não existe, condomínio fechado não tem portão, então assim... E lá eu não tinha... Eu tinha uma mãe lá, mas não era uma mãe pra me levar em todo lugar, né? Então eu tinha que me virar. Você tem que virar. Eu ia a pé pra escola, eu pegava ônibus pra eu ir pro centro, pro shopping, então era... Não é como aqui, né? Se tem a mãe, que tem a mãe, turininha. Amor, eu vou te pedir mais um minutinho, eu vou pra um breve intervalo e já já eu tô de volta. Parque do Peão, palco da maior festa da América Latina. Vai ser a sede do primeiro encontro de muladeiros de barretos. Leilão, queima do alho, desfile típico, provas de marcha ranqueada e aberta, timpenning e três tambores. Barretos Moar do Sertão, de nove a doze de outubro. Apoio ABC Jumento Pega e revistas Horse e Muladeiros. Barretos Moar do Sertão, O que você prefere? Uma costelinha de porco com purê de batata doce, com wasabi, rúncula e farofa de banana? Ou um filé chicão, alto, grelhado, com batata sutea, arroz ao molho de mostarda, molho inglês e um toque de noz moscada? Ou ainda, um super rodízio? Nas quartas, quintas, sextas e domingos, o mais completo da região, com todos os itens à vontade, inclusive o sashimi, que inclui ainda delícias como croquete de costelinha, croquete de salmão, e rolinho de queijo. Ou ainda, o hambúrguer premium. Um super sucesso! E você só encontra no Dom Dom, que tem muito mais que comida japonesa. Todos os gostos, todos os sabores. Dom Dom, na 14 entre 35 e 37. Faça o seu pedido pelo fone 33251200. Agora eu vou falar com essa beldade, um pouquinho mais de política e atitude. Se você tivesse o poder para poder mudar esse Brasil, o que você faria? Qual a primeira coisa que você faria aqui? Eu acho que no Brasil, o que mais incomoda é a corrupção, porque eu acho que se os políticos forem um pouco mais honestos, eu acho que eles conseguem mudar tudo, mudar a educação, mudar a saúde, mudar tudo que tem de ruim, e caminhar para um país um pouco melhor, pelo menos. Porque assim, é um absurdo. Aí você fala, gente, e aí? Vamos botar. A coisa está ruim, mas será que vai melhorar? Só que ao mesmo tempo a gente pensa, do jeito que está, não dá para ficar. Então assim, enfim, vamos ver o que... Eu acho que tem que escolher pelo menos pior, né? Porque... Ou menos ruim, não sei. Vamos lá. Você falou que você não vota ainda. Você não votou. Foi uma opção tua não querer votar? Não, então, eu estava no intercâmbio, né? Aí acabou não dando para eu tirar o título. Aí deu o prazo, aí eu acabei não tirando. Entendi. Mas eu queria ter votado. Eu fiquei assim, meio revoltada quando eu vi na segunda-feira Barretos forrada de Santinho no chão. Gente, eu falei... Foi um absurdo. Como assim, né? O que você acha disso aí? Eu acho um absurdo. Não, a cidade inteira e não era só onde tem escola, né? Porque o vento acaba levando e surge a cidade inteira. Exatamente. Você já imaginou se caiu uma chuvinha fina naquela ali? Nossa, e também que é perigoso. Eu vi uma reportagem de idosos caindo, machucando. O José... Ele caiu? Assim, foi porque ele estava segurando, ele estava do lado da grade do SESI que nós estávamos chegando para votar e ele foi, só que aí ele segurou na grade. E ele ia cair de bumbum e de cabeça. É, e ele ainda é criança, está acostumado. Imagina, idoso. Você imagina, um idoso caindo e derruba mesmo. Derruba. Então, assim, é uma coisa absurda. A cidade ainda está nojenta. Eles não deram conta de limpar. Não, não tem como limpar, né? É muito absurdo. Agora vamos falar do nosso famoso gênio da lâmpada, né? Porque ele sempre aparece aqui no programa. Se ele surgisse para você e falasse assim, Mori, você pode... Eu vou realizar três desejos seus. Quais seriam os seus três desejos? Três desejos? Eu acho que eu escolheria eternidade para minha família, meus pais principalmente. pais mundial. Sei que é impossível, mas não custa tentar, Tudo bem, mas você tem o desejo, é o gênio, né? E o terceiro? Acho que eu pediria mais uma lâmpada. Adorei. Amei essa, amor. e olha... Uma resposta de mestre. Qual a mensagem que você deixa para as meninas que são até mais novas que você ou da tua idade, que tem o sonho de ser modelo? O que que... Qual a mensagem que você deixa para elas? Para não desistir. Se bem que tem que gostar nessa profissão, tem que ser uma coisa que você gosta mesmo, porque tem que estar disposto a fazer trabalho sem receber nada, a fazer... a viajar, ficar longe dos seus pais, às vezes um maquiador mal educado, fotógrafo mal educado, sempre tem. Mas tem que... Se você gosta mesmo, você tem que investir e ter paciência. Vai lá, porque um dia todos eles vão estender o tapete vermelho, né? E acho que o mais importante é o apoio dos pais, porque meus pais, eu acho que sem eles eu não teria conseguido essa carreira. É base de tudo, né, Lore? Porque às vezes você para e fala assim, ah, eu acho que não é isso que eu quero, mas eles vão lá e te incentivam, vão lá, aí você segue em frente. Com certeza. É claro que todo mundo sabe que ela é a neta da Arlete, quem não conhece a Arlete nessa cidade. E como que a tua avó está corujando tudo isso? Como que ela está vivendo esse teu momento? Porque ela é super coruja, ela tem verdadeira paixão por vocês, né? Ela é... Quando ela fica sabendo que eu tirei foto para alguma marca, ela já vai correndo na loja da marca, compra a marca. Hoje eu cheguei lá na loja dela, ela pendurou um banner com a minha foto. Que chupa, gente. Na loja. Ela é muito querida. Ela chegou correndo, ah, chegou um banner com essa foto. Ai, Mori, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. O tempo passou. Passa muito rápido. E nós nem sentimos, eu ficaria aqui com a Mori conversando mais meia, uma hora, sem problema algum. Eu quero te desejar muita sorte. Obrigada. Eu sei que, assim, sucesso você já faz, porque você é um sucesso. Obrigada. Então, eu quero te desejar sorte mesmo nessa tua carreira, entendeu? E eu sei que você vai brilhar, porque você tem tudo para isso. Você tem beleza, você tem humildade, você tem carisma, você tem tudo e tem uma base maravilhosa, que são os teus pais, que é a Andréia, e o Andréia e tuas irmãs. Então, assim, é uma família muito linda, além de uma superavó que está ali sempre, né, te apoiando. Então, de coração mesmo, eu te desejo tudo o que tem de melhor nesse mundo para que você aconteça e eu ainda quero te aplaudir muito e comprar todas as suas revistas. Muito obrigada, Pathy. Queria te dar parabéns pelo seu programa, é maravilhoso. Obrigada. Eu adoro muito. Muito obrigada por tudo, pelo convite, principalmente. Gente, então, eu vou deixando vocês com algumas imagens da Moriângelo. Agradecer a Deus por tudo de bom que ele coloca na minha vida, que ele traz para mim, agradecer pela minha família, pelos meus amigos, enfim, pelo meu trabalho que eu faço isso aqui com paixão. Então, tenham um fim de semana iluminado, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Agradecer a Deus e até a próxima sexta. Agradecer a Deus e até a próxima sexta. Agradecer a Deus